Vai lá, vamos lá, olha lá pessoal, eu encontrei aqui essa personalidade da TV Globo, da TV Globo não só não, das artes em geral, que é o Gésio Madeira, como é o Gésio? Eu estou também tudo ótimo, estamos aí na luta, não é? Corre, corre com a vida, não pode parar, não é? Você, olha, quando eu vejo você na televisão, você sabe o que eu gosto de você? Você não fica mostrando para a revista Caras onde é a sua cama, onde é que tem os passarinhos, tem os artistas que tem isso, não é? Mistura, né? Mistura, você é discreto, faz o seu trabalho e pronto, né? Gésio, deixa eu te apresentar aqui o nosso empresário amigo, que é o Lauro Lara, ele está com a gente, está aí movimentando e aí encontramos você aqui, É uma pena que você não vai estar no nosso evento dia 29, mas será homenageado, não vai faltar o caseiro Não, eu persigo você porque eu quero te dar uma medalha de personalidade, tá bom? Um grande abraço, sucesso, Gésio Amadeu, um dos maiores nomes da televisão brasileira, junto aqui com o Lauro Lara